Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do nosso atacante, Julio Furti. Pode começar, Carol. Furti, bom dia. Carol Bernardi, do Julio no Peixe. Você chegou dois jogos antes do novo técnico. O que você acha que mudou na cabeça de vocês, dos jogadores, de um trabalho para outro? E queria saber também se você está acompanhando a internet, os memes. Eu sei que você tem Twitter. Tanto da questão do rei Pelé, que foi o rei Pelé que tirou aquela bola, quanto os mexicanos. Eu sei que estão com muito ciúme, porque falam que ele nunca comemorou um gol desse jeito, ele nunca correu desse jeito. Eles estão com muito ciúme de como você comemorou aqui. Como foi essa mudança para vocês? Bom dia a todos. Bom, a verdade é que o primeiro gol, em quanto à comemoração, eu acho que é um pouco diferente. Por aí, se veem um pouco a história dos meus gols, eu acho que o primeiro que você faz com uma camiseta distinta é especial. Bom, por como se vinha dando as coisas com o equipe, de o necessidade que estávamos de uma vitória, eu acho que isso desatou uma euforia em mim, em meus companheiros. A necessidade que tínhamos de conseguir os três pontos em casa, com toda a gente no estadio, isso foi que por aí desatou a euforia de todos e de como se vinha o partido. E em quanto ao cambio de técnico, não, nós tratamos do técnico que está no mando fazer o melhor. Nós queremos sair desta situação, queremos ganhar partidos, queremos fazer as coisas bem, em cada jogador, em cada treinamento, deixa tudo para poder ganhar-se o lugar. E eu acho que não muda ou não, sempre tratamos de fazer as coisas bem. Bom dia, Furt. Bruno Lima, repórter da Trivela. Cara, eu queria saber de você, como é que você viu toda a festa da torcida antes do jogo? Se você, como jogador, já tinha chegado a um estádio daquela forma? E tem uma brincadeira também na internet falando sobre a quantidade de vezes que os torcedores já viram o gol que você fez. Quantas vezes você já reviu aquele gol? Bom, fazia bastante que não me tocava um recebimento assim. Se bem me havia tocado jogar finales em México, a gente também é muito apaixonada e nos fez um bom recebimento. Mas, bom, a um partido de liga normal, acho que não. É o maior recebimento que eu tive. E, bom, como era o outro? Quantas vezes você já assistiu o gol que você fez? Quantas vezes você viu o gol? Sim, muitas. Muitas porque, nada, como eu disse anteriormente, é especial porque é o primeiro. Por como se deu a jogada, uma jogada rara. Tenia poucos minutos para poder fazer algo dentro do campo. E, bom, saiu uma jogada inesperada, que acho que poucas vezes se vê no futebol. E, bom, estou muito feliz por voltar a ver esse momento, que foi muito emotivo para todos. Bom dia, FURC. Clara Saraiva, Massa FM, Programa na Geral. Foi muito comentado, inclusive, na sua coletiva de apresentação, a sua importância defensivamente. Também no clube você disse que chegava para agradar, apesar de agregar, apesar de ser um centroavante. E assim se iniciou o seu gol contra o Grêmio. A torcida vem elogiando muito você na sua estreia, nessa partida. A gente já te vê, principalmente nós, jornalistas e os torcedores, como o 12º jogador do Santos. Você está confortável com essa situação? Você espera uma mudança tática para você conseguir começar a performar como titular? Ou você aceita ser o 12º jogador do Santos? Não, a gente se prepara para o momento em que a gente tem que viver, não é? A gente sempre se prepara para o que vem, e foi uma das minhas frases que eu sempre usava. Eu acho que o momento em que a gente tem que estar no equipe, aproveitá-lo ao máximo. Sejam 90 minutos, 10 minutos, 5 minutos, estou para ajudar, vim para ajudar, como bem dicas, no defensivo e no tema do ataque também, porque eu acho que os primeiros defensores somos nós, os delanteros, e com uma pressão, com uma corrida de palco, que talvez não se ve o roubo do balão, mas exigem ao rival e se pode fazer um trabalho para facilitar a defesa. Então, neste caso, como se deu o gol em um tiro de esquina, eu acho que isso pode ajudar muito. Obviamente, um quer jogar, um vem para sumar a maior quantidade de minutos possível, e demonstrar para que vim ao clube. Mas, entendo e entendo a situação em que estamos, só vim para ajudar. Se me toca a quantidade de minutos que seja, estaré muito contento. Se vêm gols também, o único que eu quero é ajudar e fazer o bem para o equipe, para sair desta situação. Bom dia, Julio. Lucas Costa, Planeta Esporte. Um prazer falar contigo. Passaste oito anos no futebol de México, e jogaste no seu país na Argentina até 2014. Como se define, como você define o estilo do futebol argentino, mexicano e brasileiro? Bom, eu acho que o argentino e o brasileiro são muito parecidos. A intensidade com a que se joga, os jovens que estão jogando na cancha, muita projeção, jovens que estão, como disse há uns dias, acho que é a cuna do futebol, a Argentina e a México é onde os maiores jogadores existem no mundo, por todas as ligas e por todos os países. É distinto a México, não quer dizer que seja nem melhor nem pior, são distintos futebols, e acho que o México se vive como um show, é um espectáculo, é muito lindo também poder estar dentro da cancha, porque a gente desfruta muito estar em um estadio, e aqui a gente é muito apaixonada, é muito fúrica, trata de que o futebol seja como um estilo de vida, ou uma religião, ou o que seja, isso talvez seja uma das maiores diferenças por aí, mas, em quanto ao futebol, sim, há algumas pequenas diferenças por aí, de intensidade, de técnica, mas acho que todas as três ligas são muito competitivas. Bom dia, Furt, aqui Giovanni Afonso do Varana Futebol Debate. Furt, eu queria falar um pouco da sua adaptação ao clube e também à cidade. Como vem sendo essa adaptação tão rápida, tão repentina, você que quando entra em campo já parece estar aqui há algum tempo, eu gostaria de saber qual jogador ou quais jogadores vêm te ajudando nessa adaptação ao clube, e também como vem sendo se acostumar à cidade, uma cidade completamente diferente de onde você vem. E se me permite mais uma, Furt, o que você falou para o Soteudo na hora que estava você e ele, cara a cara no gol, você gritou para ele alguma coisa, ou foi algo natural o passe que ele te deu? Muito obrigado. Não, a adaptação vai muito bem, entendendo cada vez um pouco mais o português. A verdade é que não é algo que me tenha custado muito na minha carreira, sou de um povo muito chiquito e me ha tocado viver em cidades grandes, em outros países, em outras cidades também, em outros países, e não é algo que me custe. Como bem digo, por aí não sou de falar muito, mas eu tento do treinamento, ou no dia a dia estar 100% comprometido com o que me toca ser, enfocado, concentrado, ser responsável, acho que isso é de as maiores qualidades por aí, então não é algo que me custe. E, bom, por aí o que mais me han ajudado foram Rodrigo Fernandes, Estir Mendoza, que me toca concentrar com ele, bom, nos tocou chegar quase junto com João Basso também, então compartilhamos um tempo no hotel, eu acho que por aí eles são os que me han ajudado com o tema do idioma também, entender algumas coisas. E qual era a última? Eu veia que ele venia mirando para os lados, então eu disse, me tem que ver, sim ou sim, e a verdade é que ele já me havia visto, me o confessou nesses dias, que, bom, no final, voltou a mirar para confirmar de que sim venia eu correndo ao lado dele para poder dar-me lá, que nunca ele havia pensado em definir, que sempre teve em mente ele poder dar-me o passe, e, bom, a verdade é que agradecer-lhe, porque é um muito lindo gesto dele de poder assistir-me e deixar-me sobre o frente do arco. Júlio, aqui no fundo, tudo bem? Bruno Gilfrida do Gé. Você falou sobre o seu gol já, sobre a importância dele, você já ganhou títulos, é um jogador muito experiente, mas talvez esse tenha sido o seu gol mais importante por tudo o que envolve, tudo o que envolvia o jogo, um jogo sobre rebaixamento, sobre a situação do Santos, talvez esse tenha sido o gol de mais peso que você já fez na sua carreira? Obrigado, Júlio. Creo que sí, é um gol muito emotivo, é um gol que deu um grande respiro a todos por a situação, por os vários partidos que tínhamos sem poder conseguir a vitória e de poder dar um respiro a nós e trabalhar por aí um pouco distinto esta semana. Sí, sinto que sirviu muito para isso. me ha tocado jogar finales, fazer gols em finales e esses talvez são por aí os mais importantes, que são os que definem um campeonato. Nada, espero o dia de amanhã poder fazer algum gol que define um torneio, que define uma copa, poder gritar um gol da mesma maneira que eu gritei o outro dia, porque me encanta gritar os goles e creo que é um lindo desagogo para nós, os delanteros. Bom dia, Furti. Felipe Noronha, resenha Santista e ouvinte Santos. Você aparentemente tem um estilo, pelo que a gente viu contra o Fortaleza e agora na partida contra o Grêmio, um pouco diferente do Marcos. É um cara que sai da área, faz um pivô. Queria saber se nos treinos você tem explorado isso com o Aguirre, se ele tem te dado a possibilidade de jogar de maneira diferente do Marcos ou se ele fala a mesma coisa para vocês, como é que tem sido essa relação com o Aguirre sobre o seu posicionamento e estilo de jogo? Bom, por aí, nos treinamentos com o Diego, eu tento de fazer o mesmo dos movimentos que faz Marcos. Marcos, talvez, é um pouco mais explosivo, tem um pouco mais de velocidade em corte do que eu, mas, bom, eu tento de adaptar o que precisa do equipo. Como eu disse na minha apresentação, eu gosto de me aproximar a jogar, me gosto de criar jogadas, me gosto de me associar com a gente do meio campo e Marcos, talvez, é um pouco mais mais punzante sobre o final, tem bons diagonais. O gol que fez o outro dia é uma diagonal muito linda que fez para poder criá-se o espaço e definir, eu acho que essas são das maiores qualidades que tem ele. Por aí, sim, somos um pouco distinto nisso, mas eu tento de pedir o que me faz o técnico e é mais ou menos fazer o mesmo que tratar de fazer Marcos. Bom dia, Furky, aqui, Wagner, Frederico, tudo bem? Você concorre com Marcos e Leonardo pela posição, em teoria, mas você acha possível, diante das características que você citou, a sua e dele, vocês atuarem juntos? Você acha que daria para você e o Marcos e o Leonardo formarem uma dupla de ataque juntos? Sim, bom, isso seria uma questão de responsabilidade do técnico, poder ver em algum momento se podemos jogar juntos. Acho que sim, acho que, como disse, não somos de as mesmas características onde talvez não nos poderíamos molestar, acho que ambos poderíamos fazer uma grande dupla. Marcos, acho que tem umas qualidades impressionantes, tem um grande futuro por delante e me encantaria poder ajudá-lo, porque por aí, com a quantidade de anos que tenho no futebol, acho que ter uma pareja ao lado é lindo e poder fazer uma boa dupla também seria muito lindo para os dois, poder ajudá-nos mutuamente e poder fazer o melhor para o equipe. Mas, bom, se Diego segue com esta formação, vai ser uma pelea, como sempre digo, uma luta sana por o posto, mas, bom, tratar de ajudar onde me toque. Julio, bom dia aqui do lado, Felipe do Esporte por Esporte. Depois da partida, o Aguirre comentou de uma reunião que vocês fizeram entre vocês, jogadores, só ficaram bastante tempo conversando ali entre vocês. Você podia comentar um pouquinho mais sobre isso, como que foi essa reunião, de quem que partiu a ideia dos jogadores se reunirem e como que o time saiu de lá, porque a gente viu depois no vestiário, um vestiário muito forte, um time muito unido. Qual a importância desse bate-papo de vocês antes da partida? Obrigado. Basicamente, foi fazer um ponto de a parte do que havia sido o torneio, a primeira parte do torneio. Sabíamos que começa agora um novo torneio de 19 fechas, agora que estão 18, de tentar de voltar a começar de zero. Acho que a derrota com fortaleza havia sido bastante dura para todos. Os que não havia tocado estar também sofreram, porque acho que a derrota havia sido um pouco abutada do que venia sendo o equipe dentro do campo. Então, fortalecer os pensamentos, a união, tirar todos para o mesmo lado, tratar de fazer as coisas bem e de esquecer de esses malos momentos que por aí pudimos viver há umas semanas. reforçar isso, falar entre todos, ver se alguém tinha alguma incomodidade ou algo. Obviamente, todos tirando para o mesmo lado e fazer o melhor para o clube. Também, nós sofremos, nossa família sofre, ela passa mal e tratar de deixar isso atrás, tratar de começar desde agora a viver momentos lindos como foi o domingo. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Furt. Muito obrigado a todos. Amigos, um bom dia a todos.